Não tem games de volta e galera antes de começar o vídeo já deixa o like aqui embaixo, vamos tentar bater aí uns 500 likes nesse vídeo Eu sei que vai ser um pouco difícil, o pessoal tá olhando mais a Master League, mas manos, vamos tentar bater aí Quero todo mundo deixando o like, porque isso aí motiva aí a gente continuar com a série, beleza? E gurizada, antes de mais nada, pediram pra eu colocar aí a comemoração 140, deixa eu até confirmar que comemoração que é Acho que é 142, 148, aparência, acho que é aparência né, não é aparência Movimento, deixa eu só confirmar aqui, colocar a comemoração 128 e a 45, que é essa aqui, 128, beleza, e a 45 Esse aí é o comentário do escrito João ZTM, então tamo junto gurizada Isso aí mano, agradecendo a Deus, essa aí é da hora, boa, boa, boa Vamos ficar com essas duas aí então comemorações e vamos pra partida sem mais relongas, a gente tem que evoluir Cara, a gente tem que evoluir, que tá muito fraco o negócio, então bora pra partida Vamos que vamos gurizada, vamos cara, temos que ganhar e temos que meter gol velho É o que eu falo sempre, mas agora é mais do que nunca, porque olha lá velho, que lance, que lance Ah, ô Marlão, tá com a perna furada velho, toca lá pro cara, isso aí Eu tava entrando velho, agora vocês foram fome hein Olha lá, vamos que vamos, fazer, fazer, gol Do Santos, abrimos o placar, não foi a gente, mas foi a gente né Não foi a gente, mas foi a gente, é o nosso time que interessa, Santos 1, vitória 0 Vamos Marlão, fazer Marlão Vamos, vamos, aí, 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 aí Aí que bolão Ele voltou, bateu a gol Gol Vamos que vamos, Santos Vamos que vamos, Santos Essa aí dá pra assistir, ele ó Pá Pum Toma, isso aí velho O importante é ir bem, é o time ganhar É o time ir bem participar das jogadas de gol, olha lá, errou, 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 errou Não vou perdoar não Ah cara Ah cara, eu não faço gol de jeito nenhum, cara E vai terminar o jogo Vai terminar o jogo, vitória Ele é do Santos contra o Vitória Vamos gurizada, vamos gurizada Então vamos que vamos, vamos ver que lugar que a gente tá Estamos em quarto lugar Nossa, o Atlético Mineiro disparou, galera Disparou E a gente não aumentou o overall, hein A gente não aumentou o overall, mas vamos tentar jogar melhor aí pra conseguir, né cara E as transferências estão aí, velho Não sei se eu troco o Santos, não, mas o Santos tá... Eu acho que eu vou com o Santos até o final da temporada Mas a janela abrindo aí, vamos ver qual é que é, né Ah, jogo contra o Sport, o que vai acontecer depois ali, que eu não vi o calendário O que é depois ali? Atualização do ranking de clubes, primeiro dia da janela de transferências Beleza Vamos então contra o Sport Quer dizer, eu não vou trocar o Santos se vocês votarem, né Vou ver a votação de vocês, né, de quem acompanha o canal Então, bora pro jogo contra o Sport E aí começaram o jogo, o Sport Recife contra... Opa, contra o Santos Vamos que vamos Pega essa bola, cara Os caras sempre começam por aí Olha aí, hein Pode tocar pra mim Eu tô livre, livrão aqui, beleza? Marlão Ai, ai, eu não vi, eu não vi o ladrão Não vi Foi muito bem na partida passada, graças ao treinador Que bolão, cara Vai, bate, bate Gol É do Santos, Marlão E já fui lá pro banco de reserva e comecei a chorar, velho Porque fazia muito tempo que eu não fazia um gol, cara Fazia muito tempo que eu não fazia um gol, velho Que isso? Tá chorando, Marlão Marlão chorou Porque, cara É de tantos jogos aí Que a gente vem jogando Quando a gente marca gol, a gente não vence Ou quando a gente vence, a gente não marca gol E é sempre assim E agora a gente pegou a bola Fez uma tabelinha Não fomos fominha Tocamos O cara recebeu pra gente Tocou de volta pra gente A gente recebeu a bola E fomos lá na raça, mano Demos um foguete de fora da área Esse gol é memorável Memorável Vamos, Marlão Vai marcar mais um Na trave Muito forte, cara Muito forte Mas estamos melhorando Estamos melhorando Estamos melhorando Vai começar a pintar mais gol do Marlão aí, hein Vai começar a pintar mais gol do Marlão aí, hein Quando ele faz um, ele gosta de fazer mais, hein Olha aí, Marlão Cruzou Bolão, velho Uh E já tocou de volta ali pro Marlão Que bolão, velho Já deu o corte Vai, bate daí Bolão, velho Bolão Não entrou, mas Já estamos assustando mais Já estamos assustando mais Que isso Tirou de Porongo ali, velho Meu Deus do céu Tirou de porongo Olha aí, Marlão, cara Ah, vamos Vamos arrancar agora Vamos arrancar Vamos arrancar Já toca lá pra ele Não vamos ser fominha Pode voltar Pode voltar Que agora a gente tá sozinho aí, ó Olha lá Oh, erramos outro Outra vez Ah, não, cara Não, 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 não Que isso, cara Por muito pouco Não, tira, Marlão Que isso, cara No último lance Quando a gente toma um gol Meu Deus Tira essa bola daí, cara Vai ser vitória com o nosso gol, velho Com o nosso gol Não tô acreditando Que a gente vai tomar gol Não, 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 não Tira daí Tira daí Acabou, seu juiz Acabou, seu juiz Acabou, seu juiz Termina Não terminou ainda Ufa Vitória com o gol Nosso Nosso mesmo É, galera Meu Deus, cara Que sufoco Que sufoco Vamos que vamos Santos aí, ó Indo em busca Ele da liderança Mas o Atlético Mineiro Tá voando E aumentamos o overall 75 de overall Com 17 aninhos, galera Com 17 aninhos A gente vai aumentar muito mais A gente é uma jovem promessa E a gente tá voando Voando Vamos que vamos A atualização do ranking de clubes A classificação de clubes Foi atualizada Dos clubes, né Ali, cara A gente chorando, mano Que imagem Que imagem, senhoras Vitória apertada Com os dois times muito parelhos Santos arrancou A vitória Pro 1x0 Marlon, autor do gol Fez o seguinte comentário Eu sabia Que ia fazer o gol Mesmo antes de receber Do Dodô A gente espera Ele entrar embalado No próximo jogo Da hora Ranking Classificação dos clubes Classificação do meu time Estamos em Centésimo Nove Centésimo Do sétimo Sei lá A gente tá ali Eita caralho Vamos que a próxima Agora é a janela de transferências Mas, mano Não vamos sair O Santos É o time da virada E é o time que a gente vai Tem que encarar, mano Depende do que vocês quiserem, né Time do mês E a gente tá lá, velho Marlão, velho Marlão Destaque Destaque no ataque Janela de transferências Alguém que é o Marlão Que dezessete anos Setenta e cinco de overall Será? Três novos jogadores Entraram para o grupo A janela de transferências Tá aberta Vou avisar caso você receba ofertas Vai ser interessante, né Quem entrou para o grupo Será, velho Primeiro dia da janela De transferências É, galera Entrou três no grupo aí Mas a gente não sabe quem é Talvez a gente vê aí Durante as partidas, né Classificação de seleções Foi atualizada Seleções Brasil tá ali Em terceiro Beleza Vamos que vamos Contra o América Mineiro Velho Ganhar, né, velho Vamos ganhar Em casa Vila Belmiro Vamos fazer bonito Vamos que vamos Começa a partida Vila Belmiro Santos e América Mineiro O Marlão Marlão Que bolão, velho Que bolão é esse Pode voltar Pode voltar Nós gostamos de toque de bola Olha isso Olha Nossa, velho Que isso, hein, Marlão Audacioso, Marlão Olha o Marlão, cara Espetacular Espetacular o drible Vamos, toca de volta Toca de volta Toca de volta Toca e a gente decide aqui A gente decide aqui Tanto em tocar Voltou Ia terminar Termina Primeiro tempo Bora que bora Então, galera Pra mais Um tempo Aí, o segundo tempo América Mineiro E Santos Ah, vamos, Marlão Pega essa bola aí No carrinho Não deu E saímos Fomos substituídos, galera Mais uma vez Que beleza Mas estamos bem, cara O importante é não perder Essa partida, né Tomara que o time Não faça essa cagada Aí, olha o gol do atleta Do atleta de América Mineiro Mas não saiu, velho Graças a Deus Vai terminar a partida Vai terminar a partida E E Seu juiz Terminada A partida É, galera É, galera Mais uma Um pontinho Pelo menos não perdemos, né Mas estamos bem, cara Estamos bem melhores A gente está brigando ali Entre os quatro primeiros colocados Agora entre os três primeiros, né Então estamos muito bem Marlão aí 25 75 de overall E 17 aninhos A receio Está bem de boas Palmeiras E Santos Na próxima rodada Na próxima vídeo Então, gurizada Cara Próximo vídeo Vai ter aí Palmeiras E Santos Deixa eu ver o que tem de lista de ofertas Ih, rapaz Olha isso aqui Um monte de time querendo a gente Ha, ha Nem a pau, Juvenal Nem a pau Ai, ai Galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Para fortalecer 500 likes aí Para ficar Sensacional E motivar a continuar E também Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda E ativem o sininho Para vocês receberem as notificações E gurizada Está rolando o sorteio Do PES 2019 Em mídia digital Lá No meu Instagram Para o PS4 Obviamente Então Arroba Marlon NTG O Instagram Vai estar aqui na descrição Também Então cliquem lá E participem Lembrando que é hoje O sorteio Hoje Sexta-feira Às 20 horas Então Para participarem Corram lá E participem Quantas vezes vocês quiserem Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui